e olha galera tudo bem eu tô mostrando aqui hoje na cozinha aqui é esse cozinheiro aqui esse chefe tá fazendo uma lasanha vamos ver primeiro aqui como é que é isso aqui isso aqui tá picando alho e olha inscreva-se no nosso canal canal do José Ivanildo aperta o sininho dá um like e vamos ver aqui essa lasanha como é que vai ficar hoje deve ficar muito bom né porque tem muita tem muita cebola aqui esse vídeo hoje vai ser demoroso é esse aqui é o que de frango frango feijo de frango tá como chama triturando ele é assim olha só é é aqui é bom coisa aqui porque já é agora já já picou todinho agora vai ser que é o é o alho vai refogar né dá um oi aí para a galera aí oi galera esse aí é o chefe é o é o é o marty chefe que olha só agora a cebola é cebola tô misturando com o alho verá esse aí e vai ficar aqui e essa água aqui é pra fazer o que o macarrão aqui para cozinhar para cozinhar Tá quase chegando o ponto, né? É, isso aí. Pra mim teria que aumentar um pouco o fogo, né, enquanto ele tá aguardando, né? E agora, o procedimento é o quê? Colocar o frango. Tem bastante frango aí. Tá sendo orientado por... Não, não é por cima? É, isso aí. Pra queca. Tá aguentando o Alexandre fazer essa lasanha hoje. Já querendo, ela não quer se apresentar, porque a lasanha, o colorau, né? A lasanha é do... Quem é o cozinheiro dessa lasanha? O produtor dessa lasanha é o Alexandre. Pra botar algumas coisas aí que vai ser de orientação, mas diz que vai ficar bom. Vamos ver. Esse é colorau. Mergulhar, misturar o colorau. Cominho, né? Cominho. E? É colorau. O quê? É colorau. O quê? É colorau. Não é o nome disso aí? Colorau. O quê? Como é? Colorau. É, não sei não. Não me enrolar daí, porque eu não vou falar não que... É... Chimichurri. Chimichurri. Ah, chimichurri. É, chimichurri. Isso é bom, então... Enquanto isso, a... 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 O macarrão, como é que tá já? Tá meio, hein? Tá ficando escuro já a panela. E vamos mexer. Vamos mexer. Vamos mexer. Vamos mexer. Vamos mexer. Vamos mexer. Pessoa. Eu tô achando essa... Essa... Não, é... Essa... Essa... Concha que você tá virando aí... Ela tá... Ela tá muito mole. É... É bom uma... Um mais... Agora... Estar tomate. O molho. Esse aqui tomou de tomate, né? Sim. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. É... É... Agora você vai arrumar... Uma... Uma pá... Um negócio aí melhor. Como é o nome disso aqui? É pá? É... Uma colher de pau. Uma colher de pau. É o extrato, né? É tudo, né? É tudo, né? Isso aí é o quê? Extrado. É... É, gente. Olha, não. Tô vendo que deram uma dentada na... Na... Na colher de pau, né? Agora um quinó. Não caiu o pedaço. Um quinó. Um quinó. Um quinó. Um quinó. Já tá ficando tarde. Já... Esse aqui não ficou melhor. Aqui, ó. Agora vai... Colocar o quê? O macarrão. Pra fazer a lasanha. Coloca na água. Coloca mais outro pacote. Dois pacotes. Cuidou o tomate? Cuidou o tomate? Cuidou o tomate. Agora vai deixar ele... Cuidou o tomate. Agora sim. Agora o tomate... E mexer outra vez. Vai mexendo. É isso aí. É isso aí. Oi? O Nilson, Gerardo, Gerardo Augusto. Grande tocador de teclado. Música. Serlano. Meu tio Antônio, lá de Carpina, no Pernambuco. Cosmic. E olha... Olha, eu saio aqui a água. Ó, docei. Sai... Ó... E aí saiu mais água. E aqui tá... O... E aqui tá... O... O... O macarrão. Ó, toda a pressão. É... E... E... E aí tá... é isso ai não está vendo não está assim está ficando está ficando colorido está ficando legal está bonito está com a cara bonita agora vai fazer o que? montar vai montar pode inteira é bonita depois né é para fazer o que? a primeira camada é pega a bota assim é é é é é mas ela não dá aqui é 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 vai cobrir todo com esse queijo esse queijo é é agora vai terminou a segunda camada agora a camada de molho molho e macarrão molho de molho de frango macarrão 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 que você é o é o chefe mas vai dar vai lá o suficiente até dar porque parece que eu tô vendo aí que molho tá pouco já mas é é mas não vai dar para fazer outro outro é é é é é Agora mais uma coisa de requeijão, da mesma forma que foi feito embaixo, é o mesmo processo que a gente está fazendo... E agora? O que que entra aí? Sai, Manu! Agora o queijo? Acho que você gostou, vou comer. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou cantar. Hum! A gente vai ser, e a mulher tem um presente que faz mais cheio. Entendeu? Mas eu não vou ter presente. 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 Apesar que tem pessoas aqui que vai comer, que vai provar, não pode comer presunto, não come essas coisas. Então, é bom fazer assim mesmo. Que colocaria presunto, não é? No caso também, incluído aí nesse cardápio, mas nessa receita, mas não vai ter. Agora vai levar o forno ao forno, não é? Com a temperatura de quantos graus aí? 180. 180 graus. Aí alguns minutos aí, né? Uns 20? É só dourar. É até dourar, né? Aham. Passou uns... Quantos minutos aí? Uns 25 aí. Uns 25 minutos, né? Mais ou menos, né? É. Agora, tirar. Vai lá. Vai lá. Deixa eu tirar aqui. E agora vai lá, vai lá. Ele tá comemorando. Ele tava comemorando aquela lasanha dele. É, está com uma cara bonita, agora ele vai ter um pedaço para experimentar como ficou esse negócio aí né, a poeta é muito escura aí, é bom trazer para aqui ó, aqui ó, nesse negócio branco aqui ó, aí não dá para ver não, aí ó, essa lasanha que você tirou pode estar, ei, coloca ela aqui nesse branco também, essa plaqueta branca aí, que dá para ver que é legal, puxa outro mais para lá, isso aí, puxa aí para lá, mais, 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 porque é escuro, aí está vendo, está com uma visão boa, porque a mesa é escura, tem que mostrar o cara comendo, para ver a cara dele, se ficou bom, se ficou bom ou não, desculpa aí, devagarinho, vai devagar para mostrar, está meio quente Alexandre, olha para cá, você tem que mostrar como é que, tá bom, tá bom, tá bom, toca a boca e aí E aí